Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. Nos últimos anos, o número de nascimentos vem diminuindo em quase todos os países. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma das consequências deste fato será o envelhecimento da população. A expectativa é de que o número de pessoas com mais de 60 anos duplique até 2050 e triplique até o final do século. Para conversar sobre envelhecimento, o Frente a Frente recebe o geriatra e neurologista Matheus Cruz, que também é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participam do programa de hoje as jornalistas Laura Medina, do site Vida e Saúde, Paula Oliveira de Sá, da Vitrine de Notícias, e Amália Ceola, do Sindicato Médico do Estado. Doutor Matheus, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Doutor Matheus, estamos envelhecendo. Estamos preparados para envelhecer? Eu diria que nós estamos envelhecendo mais rapidamente do que preparados. A cultura tem um intervalo de resposta que sempre vem depois. Isso em todos os meios, incluindo a cultura política, a cultura médica. Então, os próprios médicos, os próprios estudantes de medicina, as próprias faculdades, eu como professor da Faculdade de Medicina da URGS, nós vemos isso. Estamos fazendo progressos em relação ao ensino da geriatria e de aspectos do envelhecimento em qualquer especialidade. Mas esses avanços, eles são, infelizmente, ainda aquém do ritmo populacional. Então, eu diria que, sem dúvida, o ritmo de envelhecimento populacional, hoje, que é muito vertiginoso no Brasil, nos maiores do mundo atualmente, faz com que nós tenhamos as políticas, os profissionais de saúde, todos correndo atrás, na verdade, desse ritmo. Não consegue alcançar em termos de necessidade. O Estado não consegue formar profissionais suficientes, inclusive para outras áreas, muito menos para essa. Se fala muito, então, hoje no envelhecimento ativo. Não só, então, voltado para a saúde física, mas muito maior do que isso. Gostaria que o senhor explicasse. Perfeito. O envelhecimento ativo nasce como uma política da Organização Mundial da Saúde. Na época, inclusive, quando o Kalasha, que é um brasileiro, estava à frente do capítulo de envelhecimento da OMS, ele propôs, então, esta política baseada em evidência científica. Porque idosos, acima de 65 anos, para países desenvolvidos, 60 para países em desenvolvimento. Mas eu diria que a nossa expectativa de vida hoje no Brasil, já está próximo aos 76 anos, está mais para um país desenvolvido no sentido do envelhecimento. Então, nós, diferentemente dos países europeus, Estados Unidos e Japão, nós primeiro envelhecemos, entretanto, ainda continuamos como um país subdesenvolvido, digamos. O que acarreta uma série de problemas. Entre eles, este agora, da proposta da reforma da Previdência. Já somos um país de velhos, especialmente estados que têm mais idosos. E quando eu falo velho, eu falo no sentido positivo, porque a velhice tem muita coisa boa, sem esse estereótipo da palavra. Nós podemos conversar sobre isso depois. Então, os estados mais envelhecidos, em termos populacionais, justamente, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, são justamente os estados, não é coincidência, que estão sofrendo mais com a Previdência, porque tem um número menor de ativos, outro dia eu estava lendo, que o Rio Grande do Sul paga duas aposentadorias para um servidor nativo. Não tem Previdência que resista, mas justamente nesse sentido que o Vitor comentou. Os governantes, a política, em todas as áreas, nós estamos, e o brasileiro tem um problema com o planejamento, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Na verdade, deveria ter sido planejado lá há 20, 30 anos, para não chegarmos nessa fase, tanto a nível estadual quanto federal. Então, a política do envelhecimento saudável, ela vem justamente no sentido de manter o idoso por mais tempo ativo para o seu bem, para o bem da família e para o bem da sociedade. Então, praticando atividade física, inserido no mercado de trabalho, inclusive, porque no momento em que nós voltarmos a ter pleno emprego, os idosos estavam voltando ao mercado de trabalho. Então, é importante não só para que muitas pessoas que gostam de continuar ativos possam continuar ativos, se sentindo bem, aqueles que queiram se aposentar, que se aposentem, vão aproveitar de outro modo a vida, mas é preciso que se envelheça com saúde, porque quando se envelhece com saúde, tanto do ponto de vista individual da qualidade de vida, quanto dos custos societais para o Estado, então, o idoso saudável, ele, para o Estado, ele não acarreta nenhum agravo em termos de custo. Então, não é verdade que o envelhecimento populacional sobrecarrega, em termos de custo, o Estado. Mas quando esse envelhecimento, ele não é saudável. Então, o envelhecimento saudável, países que vivem mais, também vivem menos, menos com incapacidade. É a chamada teoria da compressão da morbidade. Então, a teoria do envelhecimento, a ideia do envelhecimento saudável vem no sentido da chamada teoria da compressão da morbidade. Ou seja, você vai deixar apenas os últimos anos antes da morte com doença, e não vários anos. Então, enquanto que o japonês, por exemplo, tem uma expectativa de vida de 84 anos e só os últimos seis anos são com incapacidade, o brasileiro hoje chegou a 75,5, mas quase nove anos só com incapacidade. Eu estou aproveitando, então, essa questão do gancho da previdência, com a possibilidade da reforma previdenciária, a expectativa é que as pessoas trabalhem por mais tempo. Como é que o senhor vê a saúde dessas pessoas? Essas pessoas vão estar saudáveis para conseguir trabalhar, por exemplo, uma pessoa de 75 anos durante oito horas batendo fogo? Perfeito, perfeito. Uma crítica que se faz ao sistema, de um modo geral, brasileiro, é que quando os trabalhadores, justamente aqueles que mais precisam, aqueles menos favorecidos, as camadas trabalhadoras dos braçais, quando eles se aposentam, por exemplo, eles logo ficam doentes, logo morrem, não aproveitando da sua aposentadoria. Então, com efeito, talvez tenha que separar um pedreiro, por exemplo, será que ele vai conseguir trabalhar com 60, 65 anos e trabalhar nos braços de um modo geral ou de outros? Mas, de um modo geral, eu diria que o trabalho faz bem ao envelhecimento, se a pessoa, em especial, quer continuar trabalhando. Nós vemos, assim, que, claro, culturalmente, como os homens tinham mais no passado essa coisa do trabalho do que as mulheres, nós vemos que muitos homens se aposentam e não sabem o que fazer mais da vida, porque a vida deles foi trabalho. Então, reduzir a carga horária seria uma alternativa, não precisa trabalhar oito horas, mas seis, quatro horas, sentindo-se, continuando, sentindo-se útil para a sociedade, tendo um papel em relação ao trabalho, para quem precisa disso, não é para todos. Tem gente que quer se aposentar para passear, por exemplo, tem condições socioeconômicas para fazer isso. Muito bem, mas cada caso é um caso. Mas eu defendo o direito do idoso trabalhar, porque o idoso tem muita coisa boa em termos de capacidade de trabalho que falta, por exemplo, ao jovem. O idoso tem uma capacidade de tomada de decisões complexas, por exemplo, que vai melhorando pelo menos até os 50 anos e não há evidência de perda até idades 70, 80 em idosos saudáveis. Então, por isso que pessoas em posições de tomada de decisões complexas, como presidente da República, senadores, enfim, políticos, de modo geral, juízes, professores, têm que ter uma idade mínima. Por quê? Porque a capacidade de tomar decisões complexas era melhor com a idade, pelo menos até os 50 anos. E depois só vai declinar, na verdade, se houver doença cerebral. E junto com isso, a memória semântica, o conhecimento de mundo é justamente que dá suporte a essa melhora da capacidade de tomar decisões. O idoso pode até levar mais tempo para tomar decisão, porque a velocidade do raciocínio vai diminuindo já a partir dos 30 anos. Mas não há um esquecimento normal da idade. A pessoa vai ficando apenas um pouquinho mais lenta, ela precisa mais tempo para memorizar. Por outro lado, ele não mete os pés pelas mãos com tanta facilidade quanto o jovem. Ele tem mais prudência, mais calma, leva mais fatores em consideração. Então, o idoso precisa ser aproveitado no mercado de trabalho, porque ele tem uma experiência de mundo e uma capacidade de tomar decisões complexas, porque ele já viveu muito, de fato, ele conhece todas, se não todas, o máximo possível as variáveis que muitas vezes o jovem não vai considerar em uma tomada de decisão. A gente vive numa sociedade que ainda não está, não tem a cultura da prevenção. Então, isso não afeta, justamente, nós estamos falando também de profissionais que lidam mais na área intelectual e outras que não lidam tanto na área intelectual. E aí, todo mundo vai se aposentar lá com seus 75 anos. Então, assim, é bem uma fase de transição, ou seja, talvez haja mais perdas no sentido da população que vai trabalhar e aí a gente entra com a questão do estresse, pessoas com sobrecarga de trabalho, baixos salários, uma série de questões que, na prática, não está acompanhando essa teoria, o conceito do envelhecimento ativo. Até pegando o carona na pergunta da Laura, toda a sociedade tem que participar, né, Laura? E, então, a partir do momento que as pessoas vão ter que trabalhar mais, as condições de trabalho vão ter que melhorar também. Quer dizer, outros setores da sociedade vão ter que também participar dessa nova realidade, dando condições para que, principalmente nas profissões degradantes, né, doutor? Exato, exato. Quer dizer, para que, questão de segurança de trabalho, né, de qualidade do trabalho. Exato. Existe uma teoria chamada de carga halostática, né? O que é a carga halostática? É justamente o estresse a que um indivíduo é submetido, né? Por isso que, na Inglaterra, eles separam blue collars e white collars, né? Colarinho branco e azul, né? Então, o azul seria o trabalho do braçal, né? Então, em todo o mundo desenvolvido, e o Brasil já está com um padrão assim também, os menos favorecidos estão sofrendo, não apenas como no passado, uma maior carga de doenças infecciosas, né, doenças tropicais em outras regiões do Brasil, né, mas como também estão sofrendo mais, uma maior carga das doenças crônico-degenerativas, né? Então, os menos favorecidos fumam mais, são mais obesos, praticam menos atividade, comem pior em relação a uma comida de menor, um alimento de menor qualidade, tem um trabalho mais estressante, mais perigoso, né, nesse sentido. Então, a carga halostática é uma teoria pela qual, né, essas pessoas, elas tendem a ter, digamos, um processo de merecimento mais patológico, né, em média, do que os outros. Eu tenho um paciente que é poeta, né, muito conhecido no meio, e ele tem um poema que ilustra bem, assim, ele coloca que, na verdade, o trabalho, ele não é, na visão dele, não é tão nobre, assim, de um modo geral, como quer, né, fazer parecer, digamos, a classe dominante, que ele também tem o seu papel deletério, e é verdade, né, mas o trabalho também é dignificante se a pessoa que trabalha se sente digna com ele. Então, é preciso encontrar um balanço, né, como o Vitor colocou. À medida que a sociedade se desenvolve, aqueles trabalhos mais difíceis, né, ou eles vão ficando com imigrantes, né, como nos Estados Unidos, na Europa, né, ou eles vão sendo substituídos por máquinas, né, então, e o trabalho vai ficando cada vez mais intelectualizado, aquilo que as máquinas não conseguem fazer. Então, sem dúvida, com o desenvolvimento da sociedade e uma menor, e uma diminuição da desigualdade socioeconômica, né, a tendência é que, digamos, esse diferencial dos subtipos de trabalho não seja tão impactante, né, mas, sem dúvida, eu acho que deveria ser considerado, sim, o tipo de trabalho, né, porque é diferente alguém que tem, né, um trabalho menos extenuante, né, do que um trabalho do braçal, e que ambos terem que se aposentar com a mesma idade. De certo modo, injusto, né. É possível retardar esse envelhecimento cerebral? Vamos dizer, algumas dicas práticas, né, se a gente pode citar algumas para o dia a dia das pessoas. Claro, então, assim, quais são as duas principais causas, né, de doença no cérebro que levam à chamada demência? O que é que é demência? É de destituir e imência de mente. Mente. Então, é uma perda da mente em um indivíduo já desenvolvido, não é um transtorno do desenvolvimento, né, como na neuropediatria, por exemplo, né, o indivíduo, ele já é adulto, teve um desenvolvimento completo e, a partir daí, ele começa a perder, tá? Então, devido à doença no cérebro. Pois bem, quais são as duas principais causas, né, para isso, a doença de Alzheimer e, no Brasil, muito comumente, a demência vascular também, né. Justamente, nesse sentido que a Laura comentou, essa teoria da compressão da morbidade, que, na verdade, eu não considero uma teoria, isso já foi comprovado, né, apesar de muitos continuarem chamando de teoria. Justamente, nos países desenvolvidos, que se diagnostica precocemente hipertensão, né, se trata adequadamente, né, o indivíduo, ele vai ter esse fator preventivo, né, de não desenvolver pequeninas isquemias no cérebro, de não ter um grande AVC, tá? No mesmo sentido, diabetes, diagnóstico precoce, né, tratamento precoce e adequado, né. Então, o indivíduo, ele vai, não vai sofrer as chamadas lesões em órgãos-alvo. E o cérebro, ele é um órgão-alvo dessas doenças, o tabagismo, né, o cigarro. Então, do mesmo modo, eu sempre digo, tudo que faz mal para o coração também faz mal para o cérebro. Os pesos são levemente diferentes. A hipertensão para as artérias do cérebro tem um efeito mais deletério do que para as artérias do coração, inclusive. Então, não fumar. Não aumentar de peso na meia-idade. Continuar praticando atividade física. Consultar regularmente, né, um médico e, nos intervalos, medir a sua pressão arterial, né, quando for nas consultas, através dos exames da glicose, etc., colesterol, isso é uma forma de diagnóstico precoce e prevenção que nós chamamos primária. Primária é detectar o problema bem na sua origem, né, para tratar como prevenção primária. Diagnosticou a hipertensão, tratou, está em tratando adequadamente, então não vai desenvolver AVC, não vai desenvolver insuficiência cardíaca, retinopatia, mesma coisa para o diabetes. A primordial vem antes ainda. É o indivíduo se manter fisicamente ativo, não aumentar de peso, não fumar, porque aí ele nem vai desenvolver a hipertensão, né, então são etapas diferentes. A secundária é quando ele já teve um infarto, por exemplo, ou um AVC, ou vários pequenos AVCs, e ele só então vai ter o diagnóstico, ou então ele já tinha, mas não se tratava adequadamente, ele passa então a se tratar adequadamente. Isso já é uma prevenção secundária. Então são níveis diferentes de prevenção. Quanto mais cedo, melhor, mas sempre há tempo, né? Na questão de buscar um geriatra também, qual seria a idade? Vamos dizer assim, A pergunta sempre me é feita, né? Então, assim, como acadêmico, né, como professor, eu sou muito cuidadoso em relação a isso, né? Porque o que o geriatra faz, baseado em evidência científica, tá? Antes dos 60 anos, ou 65 anos, é justamente, em termos de prevenção, é justamente aquilo que todo médico, né, seja clínico, especialista em clínica médica, ou médico generalista, especialista em medicina de família, deveria fazer, né? Entende que é justamente a prevenção primordial, as prevenções primárias e secundárias, né? Fora isso, na verdade, é marketing, é pseudociência, né? Agora, a questão é que muitas vezes esses profissionais não têm esse foco, né? Não estão, digamos assim, tão preparados para ter esse foco, mas se forem bons, terão, né? A gente tem parte da população com condições de buscar essas informações, de ter esse atendimento médico e fazer toda essa prevenção. Falta, talvez, um pouco de consciência, né? Dessa busca de um estilo de vida saudável. Parte dela tem. Outra parte não tem absolutamente nenhuma condição disso. Isso, e aí a gente pega desde a questão da cesta básica, que é cheia de açúcar, de carboidrato, farinhas brancas, e onde realmente está aumentando a obesidade e o sobrepeso na população. E a gente observa isso na infância já. Perfeito. Na educação, na falta de educação que essas crianças têm já dentro de casa e tudo. Então, é um problema que nós temos assim no Brasil e aqui no nosso estado, principalmente, onde está o nível. E aí, como é que a gente vai educar toda essa população? A gente busca através da informação, né? Levar, por exemplo, nessa conversa que nós estamos. Claro, perfeito. Agora, essa parte da população que tem mais condição e que não busca esse estilo de vida saudável ainda, né? Não observa, então, essas consequências que nós temos. Então, é importante, de fato, mudar o seu estilo de vida desde cedo. Sim, sem dúvida, né? Esse é um assunto muito complexo, mas eu vou tentar resumir a minha visão disto, né? Nós temos aí, pelo menos, dois diferentes níveis, né? O primeiro é o nível, o papel do Estado, em termos de educação e saúde, né? Então, e o Estado brasileiro, ele, a política de prevenção, né? Primordial, nesse sentido, de doenças associadas ao envelhecimento, né? hipertensão, diabetes, suas consequências, é muito pobre, infelizmente, né? No sistema básico de saúde, né? Tem alguns programas, por exemplo, hiperdia, que é diabetes, hipertensão, né? Então, até funciona relativamente bem, mas a divulgação é muito ruim. Então, a nossa TV, e aqui vai um elogio, né? A TVE, e eu torço para que os rumos aí da política do Estado, né? não acabem com a fundação, porque é um dos poucos espaços, né? Que nós temos para divulgar, né? Essas informações em saúde, né? Então, a nível do Estado, do país, né? Do Estado, aqui no caso, do Rio Grande do Sul e da Prefeitura, né? Tem que haver divulgação e educação em saúde, né? O que é que é isso? E também leis que favoreçam isso. Por exemplo, o Japão conseguiu reduzir pela metade o número de AVCs, eu fiz doutorado no Japão, né? Conseguiu reduzir pela metade na década de 70 com a política de redução de sal. Eles tinham uma cultura de colocar muito sal, o shoyu, etc. Reduziram muito o sal, era o principal problema deles, era a hipertensão, a principal causa de... Lá naquela época, demência vascular era mais comum do que Alzheimer, né? Então, eles conseguiram reduzir drasticamente. Eu vejo como é que... No Brasil, por exemplo, o consumo de sal é altíssimo. disso decorre não apenas hipertensão como câncer gástrico, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o consumo é entre os mais altos do Brasil. E ainda tem o sódio escondido, que as pessoas acham que é só o salzinho, mas tem toda a alimentação industrializada. Agora, vai perguntar a cada um dos telespectadores que estão em casa, assistindo o programa com suas famílias, se eles comem muito sal. A grande maioria vai dizer não, não, a gente não come muito sal, mas vai medir, dá 10, 15 gramas, às vezes 20 gramas por pessoa. Sendo que, nós temos muito a aprender com os índios, né? Muito, né? Em termos de saúde. Os índios Yanomami, na década de 70, foi feito um estudo chamado InterSalt, que avaliou várias populações no mundo que não consumiam sal ou consumiam em grau aos menores. E se viu que havia uma gradação. Então, isso de a pressão de ser, entre aspas, normal, a pressão aumentar com a idade, não é verdade. Os índios Yanomami não aumentavam a pressão significativamente com a idade, né? Claro que o mais velho deles era pouco mais do que 60 anos, mas eles não aumentavam, né? E eles consumiam o sal apenas dos alimentos intrínsecos, da natureza. O que eu respondi é meio grama de sal. Então, nós não precisamos de sal, né? Assim como também não precisamos de açúcar, né? Isso é uma invenção da, entre aspas, civilização, né? Que não é nada saudável. Então, o Estado tem que ter um papel em termos de educação, em termos de políticas públicas, né? Por exemplo, de taxar, assim como taxa o álcool, né? E que bom que é muito taxado no Brasil, isso é muito bom no Brasil. Alguns estrangeiros vêm e reclamam, alguns japoneses vieram para cá e reclamaram que o álcool era caro aqui. Mas tem que ser assim mesmo, né? Como faz a Europa, como faz os Estados Unidos. Tem que taxar também o açúcar, né? Existe uma política para isso? Sim, sim. Agora, no próximo ano já, não? Sim, existe. Mas muitos países da Europa, já fizeram isso, né? Então, de taxar alimentos em salutares, né? Então, esse é o papel do Estado. E também educar em saúde. Ele tem que, então, por exemplo, espontaneamente, a Nestlé avisou que vai reduzir em 40% o açúcar dos seus produtos, né? Então, é uma iniciativa mundial isso aí. O Brasil tem que acompanhar, né? Então, tem que ter políticas de saúde pública de redução de consumo de sal, de prática de atividade física, né? Explicando as pessoas. Aí vem o nível da individualidade, da educação em saúde a nível individual. No país, para a nossa renda, nós somos um dos países menos escolarizados do mundo, né? Ou seja, nós somos ainda, apesar dos pesados, somos muito mais ricos do que estudados, né? Então, às vezes, o médico tem extrema dificuldade de explicar para o paciente. Ele tem pouco tempo, tem que explicar. Então, como é que a gente vai explicar para uma pessoa que tem dificuldade em projetar o que é um fator de risco, que agora ela não está sentindo nada com o seu diabetes de 300, mas isso está corroendo a sua retina, o seu rim, o seu cérebro, os seus vasos dos pés, que ele pode ter grangrena, que ele pode ter inocência renal, ficar com demência, porque a pessoa não consegue. Quanto menor a escolaridade, mais difícil é entender isso, né? E é uma negação, né? Muito grande. Especialmente, é que, claro, tem o fator gênero, os homens são mais existentes, em geral, vêm trazidos pelas esposas, enfim, ou pelos filhos, as mulheres têm e se preocupam mais com a sua saúde, mas não apenas por isso vivem mais, elas vivem mais, sobretudo no Brasil, tem muita morte violenta também, tem um diferencial de gênero importante em relação a isso, mas um dos motivos é que, de fato, elas se cuidam mais, fumavam menos no passado, isso é outra coisa, que as mulheres hoje, por exemplo, em Porto Alegre, fumam mais do que os homens, as mulheres jovens, pelo menos, E depois da menopausa, então, aí fica tudo igual, Então, tem que ter políticas a nível federal, estadual, municipal, que imponham leis salutares e que eduquem a população para saber fazer as melhores escolhas e para cuidar da sua saúde. Doutor, já que você está falando em relação a políticas públicas, o Sindicato Médico, ele tem uma parceria com a AbraSus, que é uma associação que defende os usuários de sistemas. E lá, a AbraSus, ela recebe muitos idosos que procuram a associação porque não conseguem consulta com os médicos, muitas vezes com geriatria mesmo, e outras vezes por medicamentos. Então, até tenho dados aqui, por exemplo, de 2015, 42 pessoas estavam procurando por artrite, com problema de artrite, 35 pessoas com hepatite, 32 com lúpus, 11 por esclerose e 19 por osteoporose. Qual é a sua visão? Como é que pode se melhorar esse acesso, então, dessas pessoas para medicamentos e para consultas médicas? Perfeito. A pergunta é muito importante. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é exemplar no Brasil inteiro. É um sindicato que o Estado tem um quarto do tamanho do Estado de São Paulo e o sindicato consegue ter uma força maior do que o próprio Sindicato Paulista. Então, o Sindicato está de parabéns. Bom, em relação ao acesso de idosos aos temas públicos de saúde, muito se discute se o idoso deve consultar direto médico-família ou um especialista em clínica médica, que aqui no Sul nós também chamamos medicina interna, que é o pré-requisito básico, tem que ter dois anos clínica médica do adulto para fazer cardiologia, neurogeriatria, enfim. Assim como faz pediatria e depois faz gasto pediatria, se faz clínica médica e depois faz, por exemplo, gasto de adulto, e assim por diante. Então, o internista, que é o clínico, especialista, o médico de família, especialista, e que nós tenhamos todos os médicos no Brasil especialistas, que não haja mais generalistas. Isso é uma política que está nesse caminho. O país desenvolvido já deixou para trás o médico generalista. O médico tem que ser especialista em alguma coisa. Então, se a política é que ele seja especialista em medicina de família, muito bem. Vamos formar como Canadá 50% dos médicos que atuam no país como médicos de família, por exemplo. Então, muitos países escolhem o médico de família como sendo a porta do sistema. Alguns elegem, por exemplo, que pacientes acima de 80 anos ou 85 podem escolher, consultar direto um geriatra, por exemplo. Aí vai da dinâmica de cada país, de como vai se adaptar do número também de geriatras, dos recursos humanos disponíveis. E o internista, por exemplo, o Hospital Conceição tem um serviço muito forte de tanto medicina de família como de medicina interna. E lá, ele está começando a ter também um serviço muito bom de geriatria há alguns anos. Já vem desenvolvido e vem crescendo, mas ainda está um pouco aquém do serviço de medicina interna e medicina de família, que é muito forte, exemplos nacionais. Lá, nos postos, o médico de família encaminha para o internista casos mais complicados de medicina interna, por exemplo. O internista avalia no próprio posto. Então, é um exemplo para o Brasil que poderia ser seguido. Então, pode ser encaminhado também para o geriatra, por exemplo, casos mais complexos em pessoas mais idosas, por exemplo, acima dos 80 anos ou 85 anos. é de cada, mas primeiro nós temos que formar os recursos humanos e temos que ter recursos para isso. porque atualmente a nossa discussão ainda é muito anterior a essa. É se temos médicos suficientes, quiçá especialistas. Então, e bem preparados também com tantas faculdades que se alastraram na última década no Brasil com formação médica muito duvidosa. e eu sou a favor, insisto, se for perguntar a qualquer estudante se ele quer fazer uma prova na qual possivelmente ele corre o risco de não passar e não poder exercer a medicina, é óbvio que a maioria vai dizer que não. Aqueles mais seguros de si vão talvez dizer que sim, mas não é estudante que tem que dizer isso. Quem tem que dizer isso são os professores, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e os professores que entendem disso, entendeu? O estudante tem que estudar e tem que participar das discussões, mas ele não tem que escolher se ele vai fazer ou não a prova. Ele pode se manifestar e dar a sua opinião, mas assim, é um caminho inexorável, não tem volta isso daí. Nós queremos continuar sendo o terceiro mundo em relação à qualidade médica ou queremos evoluir junto com a economia e nível de saúde da população e nível do conhecimento dos médicos para o primeiro mundo? Doutor Matheus, vou pedir licença. Frente a frente faz o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa sobre envelhecimento com o geriátrico e neurologista Matheus Roriz. Cruz, a senhora tem uma perguntinha já. Doutor Matheus, Rodolfo Tanzi, que é um pesquisador do Hospital Geral de Massachusetts da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, diz que a genética e o estilo de vida determina a extensão da patologia em cada um de nós. Então, eu lhe pergunto, como explicar as pessoas que não se cuidam e acabam não tendo sérios problemas de saúde? Tem pessoas, né, que acabam muitas vezes fumando, que bebem, que comem gordura e são super saudáveis e outras que têm, né, todo aquele cuidado com a alimentação e dormir cedo têm problemas. Como se explicar isso? Eu conheço pessoalmente o Tanzi, né, não sou amigo dele, mas conheço, né, ele é biólogo, tá, então a experiência é um grande pesquisador, né, biólogo, se estima que aproximadamente 20 a 25% da expectativa de vida de uma pessoa, tá, digamos que vai morrer de uma morte natural, né, e não precoce na infância, então cerca de 20 a 25% se deva à genética, tá, os outros, portanto, 75 a 80%, alguns chegam até 30 versus 70, se devem ao estilo de vida, tá, na verdade, isto serve para qualquer doença, né, hipertensão, diabetes, de um modo geral, agrupando todas, né, nós temos esses dados, né, é relativamente difícil convencer alguém que nunca estudou estatística, por exemplo, a probabilidade, e que diz assim, ah, a minha avó morreu com 90 anos fumando, né, como que o cigarro faz mal fulano lá, meu vizinho morreu com 70 de infarto, teve AVC e nunca fumou, né, então, esses argumentos, né, a melhor forma de explicar, né, para o leigo que tem dificuldade de entender estatística, é a seguinte, a sua avó que morreu com 90 anos provavelmente tinha uma genética tão extraordinária que se ela não tivesse fumado ela chegaria a um 110, tá, e o senhor que faleceu com 70 anos ele não fumava, mas ele tinha, devia ter colesterol alto, não se tratar, devia ser obeso, não praticar atividade física, tal que, se tivesse diabetes, né, e talvez tivesse história familiar também, né, então, nós trabalhamos com probabilidades, né, com estatística, né, já que ninguém tem bola de cristal para prever, mas, existem fórmulas, né, que estimam o risco de alguém ter um infarto, de ter um AVC, etc, né, baseado nas características do estilo de vida da pessoa, dos fatores de risco, né, mas sem dúvida, aquelas pessoas que faleceram muito tardiamente se expondo a fatores de risco, né, elas têm uma genética formidável, mas isso daí é muito raro, né, não é o comum. No primeiro bloco, o senhor falou que é bom envelhecer, envelhecer bem, é claro, né, e aí, a gente fala muito na prevenção e muita gente ouve também pela rádio, lê revistas, tudo que deve-se fazer para ter um estilo de vida saudável e viver mais e viver bem e acaba não fazendo nada disso, até pensa que faz, porque lê tanto, acontece muito isso, mas então, eu gostaria assim que reforçasse quais as medidas de prevenção que são fundamentais para a gente envelhecer bem, porque eu estou preocupada, eu já estou com 50 anos, quer chegar aos 80, aos 90, ainda praticando atividade física. um dos fatores que fazem com que a população japonesa tenha a maior expectativa de vida, tem outros países do norte da Europa que estão bem próximos, é o fato deles não aumentarem de peso na meia-idade, né, é quase até, virou até brincadeira, né, de encontro de grupos escolares, aí eu encontrei a minha turma há 20 anos, né, e aí os homens estavam todos barrigudos, praticamente estão irreconhecidos, é isso, então, tem essa diferencial de gênero também, mas assim, não aumentar de peso na meia-idade é um dado muito importante em relação ao envelhecimento saudável, que é a obesidade na meia-idade, né, entre os 40 e os 60 anos, né, esse perito que chama-se meia-idade, que não é adulto jovem e nem é idoso ainda, então, não é normal ganhar peso, isso é uma coisa, tá, assim, não é normal. interrompendo, desculpe, mas nessa questão dos, não tem os japoneses, os orientais, eles não têm uma genética diferente, que não tem nada disso? Quando eles vão para o Havaí, e tem estudos, né, o estudo, tem estudos comparando os japoneses que migraram para o Havaí, para a Califórnia, e à medida que eles vão sofrendo o aculturamento, né, ou aculturação, eles vão adquirindo um perfil de mortalidade semelhante ao americano daquela época, né, então... Retomando, né? Exatamente, então, só provando que, na verdade, o estilo de vida é o principal determinante de uma expectativa de vida saudável, de merecer de modo saudável, então, retomando, o japonês, ele não aumenta de peso em geral, a dieta está mudando, eles estão mudando, mas assim, eles tendem a manter um peso, eles têm culturalmente uma palavra que se chama assim, que significa autorrestrição, então, eles param, eles têm um provérbio que diz assim, estômago 80%, então, não é para comer até, no Brasil é 110%, então, eles param antes, eles têm uma cultura de, até porque eles tinham uma população muito grande, mesmo na época que os portugueses chegaram lá, foram os primeiros europeus, eles tinham uma cultura muito, eles tinham uma população muito grande para pouco alimento, então, eles se habituaram, isso é cultural, então, comer pouco, por exemplo, chimpanzés que comem 30% menos do que adultos, adultos, não vale para a criança, então, que comem 30% menos do que a dieta à vontade, eles envelhecem mais lentamente, é um estudo publicado na Science, então, o Japão, de certo modo, seria um modelo populacional de restrição calórica, então, o primeiro é não aumentar de peso na meia-idade, como é que a pessoa vai conseguir isto, não comendo demais, se alimentando de forma saudável, praticando atividade física, então, não aumentar de peso tem a ver com prática de atividade física regular, uma hora por dia é uma boa regra, segundo ponto, alimentação saudável, a médica diz assim, a cada ano é comer menos e correr mais, comer menos e correr mais, perfeito. Terceiro ponto é se manter intelectualmente ativo, então, seja no trabalho, seja um aposentado na leitura, se manter intelectualmente ativo, não ficar na frente da TV, claro que ver TV é, digamos, menos pior do que ficar na poltrona sentado, a não ser que a pessoa esteja meditando, é outra história, mas alimentação, atividade física, atividade intelectual, algo que goste, que a pessoa goste, o hobby também, de certo modo, pode ter a ver com isso. A leitura seria a melhor? A leitura, do ponto de, eu não quero ser aqui, digamos, intelectualmente elitista, então assim, até porque não tem uma evidência científica para isso. Quer ler gula de remédio, digamos, no sentido de poder sinapses em tudo? o professor esquerdo, o professor esquerdo, ele coloca essa ênfase na leitura, eu vou dizer assim, que eu concordo com ele do ponto de vista que faz sentido, e a explicação, quando você está lendo a sequência das palavras, aquela toda explicação que ele diz, a decodificação da fonética para o símbolo, é um exercício fantástico, de fato. Diferente da TV, que já vem pronto. Isso, exatamente. A só audição e interpretação. Entretanto, não há uma evidência científica, porque é difícil provar isso. Você tem que botar pessoas para ler, pessoas para não ler, entendeu? É diferente dizer assim, quem lê muito protege contra Alzheimer, isso é verdade. Nível educacional, em relação ao passado, anos de escolaridade. Quem estudou muito tem uma chance menor de ter Alzheimer, porque tem mais reserva. Mas provavelmente tem uma questão também, de novo, de nível socioeconômico. Entendeu? Porque um estudo mostrou que se a pessoa fizer isso tudo, prevenção primordial e prevenção primária e secundária, ela consegue diminuir a chance de ter Alzheimer em até 50%, ou postegar em pelo menos 5 anos. já da demência vascular é mais de 90%, porque a demência vascular tem a ver com pretensão, diabetes, cigarro. O Alzheimer também, menos, mas tem. Então, completando a tua resposta, sim, né, a prática de atividade física, a prática de atividade física, inclusive, para o cérebro é muito bom, né, para a memória, para o raciocínio, alimentação saudável, né, também para o cérebro é muito bom. o interesse, que é algo que a pessoa gosta de fazer, né, intelectualmente, né, e tudo que a gente gosta tem a ver com o intelecto, né, então, e em quarto lugar, né, não ter, não levar, entretanto, uma vida exageradamente estressante, nem pode ser de mais e nem de menos, o que mantém a vida é o equilíbrio, né, o que gera o nascimento e a morte é o desequilíbrio, o nascimento é gerado por um desequilíbrio também, cada vez que o útero contrai, ele vai contraindo mais até que a criança nasce, e a morte também é um desequilíbrio, então, a vida é criada e perdida por um mecanismo de desequilíbrio, mas ela é mantida por um mecanismo de equilíbrio, né, então, eu diria, se nós formos considerar uma mesa aqui, esses são os quatro pilares do envelhecimento bem-sucedido, que vai ter implicação em qualquer doença, né, hipertensão, diabetes, né, então, são as duas principais doenças associadas com envelhecer de modo não ideal. Doutor Matheus, e no sentido contrário, aquele adulto, aquele jovem que teve uma vida desregrada, e, em um determinado momento, lá quando o adulto resolve, então, começar a adotar um estilo de vida diferente e tal, o quanto essa vida desregrada, quando jovem, pode prejudicar lá no final da vida, ou se a partir do momento que ele adotar um estilo de vida saudável, o que passou, passou. Claro, perfeito. Vai depender da questão, né, colocada. Por exemplo, em relação ao risco do câncer de pulmão e tabagismo, cigarro, é preciso 20 anos, né, são necessários 20 anos para que o risco da pessoa se torne semelhante ao risco da população que nunca fumou, né. Já em relação a fatores que tem a ver com a aterosclerose, a aterosclerose, ela pode ser, pelo menos em boa parte, reversível. A aterosclerose é o acúmulo de colesterol nos vasos, que não é só do colesterol, da hipertensão, diabetes, etc., o cigarro, vai formando, então, vai endurecendo o vaso e, eventualmente, uma placa pode romper, dá infarto, se isso acontece no cérebro, pode dar um AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, por exemplo. Então, o envelhecimento tem, muitas doenças associadas ao envelhecimento tem a ver com a aterosclerose, seja no coração, no cérebro, no rim, na retina. Então, a aterosclerose, ela, sim, é, em boa parte, irreversível. Então, por exemplo, cirurgia bariátrica, indivíduos que perdem muito peso, com cirurgia bariátrica, tem uma reversão de boa parte da aterosclerose. Então, se o indivíduo, ele fazia tudo errado, ele começa a fazer, se alimentar de forma mais salutar, fazer atividade física, perder peso, tratar a sua hipertensão, seu colesterol, seu diabetes, sem dúvida, ele rapidamente vai diminuir o seu risco de ter um evento, como um infarto, um AVC, porque esse evento, ele é pontual, ele vai acontecer em determinado momento, mas uma vez que aconteceu e houve morte celular, a pessoa não vai mais recuperar, mas pode prevenir um segundo evento, por exemplo. quanto mais cedo, isso é igual à alfabetização, quanto mais cedo se alfabetizar, tanto melhor, mas sempre a tempo. Claro que o risco que a pessoa corre de adotar um estilo de vida mais salutar só depois dos 70, 80 anos, ela já ter sofrido lesões em órgãos-alvo, que nós chamamos desses fatores de risco que vão... Mas o mesmo vale também, por exemplo, a artrose. Então, a atividade física é boa, mas tem que ser bem orientada, para que também não haja o chamado desgaste excessivo das articulações, enfim, lesões musculares. Mas a caminhada é universal, a partir de um ano todo mundo caminha, então a caminhada é universal. E, doutor, com a longevidade, hoje nós temos um número adequado suficiente de médicos para atender os idosos? É, então, essa questão do número de médicos para os idosos, primeiro nós não temos número de médicos suficiente no Brasil, na minha opinião, para atender a população, muito menos para atender a população idosa. Mesmo que não sejam geriatras, que sejam médicos de família ou internistas, especialistas em clínica médica do adulto, esses profissionais também têm que ter um treinamento mais vigoroso nos aspectos que se relacionam com o envelhecimento, porque é diferente, existe uma cultura médica em muitos locais de que o idoso é só um adulto que envelheceu e que não tem nenhuma particularidade diferente, quando, na verdade, isso é um grande ganho, é como considerar que a criança é um adulto pequeno. Então, contanto que esses profissionais têm uma formação para atender o idoso, como, por exemplo, eu fiz o pós-ditoral no Canadá, os médicos de família lá têm um treinamento muito bom para atender a população idosa, assim como na Inglaterra, vários países da Europa, então nós temos que ter isso aqui também, porque dificilmente o país vai conseguir formar tantos geriatras para atender todos acima de 65 anos. Talvez aquela população acima de 80 ou de 85 anos em alguns países como a Inglaterra pode ir direto para o geriatra, mas isso cada país vai ter que encontrar a sua fórmula ideal. Nós estamos em uma etapa bem anterior a essa, de que nós queremos que haja um número de médicos suficientes, mas não médicos com diploma, médicos de verdade, capazes de resolver os problemas da população, e para isso nós temos que ter exame no final, assim como os advogados têm, os médicos obviamente têm que ter, nos Estados Unidos têm que fazer três provas, no Brasil não precisa fazer nenhuma para sair exercendo a medicina. Doutor Matheus, a depressão é um problema que surge muito também no envelhecer. Como prevenir isso ainda? Quais as características das pessoas que podem, depois no envelhecer, ter depressão? Existem tipos diferentes de depressão no idoso. Primeiro, aquele idoso que tem depressão recorrente, desde jovem, e apenas envelheceu e continua tendo aquela mesma depressão recorrente. Em geral, esses casos têm história familiar de depressão, em geral. Ou tem uma história muito difícil, com muitos traumas na infância. Tem aquele idoso que fica deprimido por um período porque perdeu seu cônjuge, um filho, quando vive muito às vezes pode acontecer, então, mais por uma depressão reativa que nós chamamos, questões relacionadas a condições socioeconômicas, também privações de outra ordem. Falta de apoio também da família, isso também é um fator importante, especialmente nas instituições de longa permanência para idosos, chamadas ILPIs, os antigos asilos, ou como popularmente é chamado aqui no Sul, erroneamente, de geriatria, é como chamar creche de pediatria. Então, mas, a depressão no idoso, ela também pode estar significando doenças graves. Por exemplo, uma demência em evolução, que, às vezes, a depressão é um pródromo, é um primeiro sinal de que tem alguma coisa errada. E quando tem depressão com esquecimento, o esquecimento também pode ser da depressão que diminui a tensão. Ele tem que tratar a depressão, avaliar bem, examinar bem, pedir alguns exames para o médico ver se é só da depressão, se não é da depressão. Então, algumas doenças como Alzheimer e demência vascular podem causar depressão como primeiro sintoma, tá certo? Às vezes, a pessoa também, primeiro, por lesão no próprio cérebro, que produz as substâncias que nos deixam alegres, os neurotransmissores, como também porque a pessoa se dá conta que está perdendo a sua independência, está ficando esquecido, está com limitações e vai reagindo reativamente, ficando mais deprimido. E, por último, doenças associadas à dor crônica, que é uma causa depressão e doenças que levem também a uma limitação funcional da capacidade do indivíduo, da pessoa idosa a exercer as suas atividades de vida diária. E, doutor, o que existe hoje de novidade no tratamento de doenças como o Alzheimer, o Parkinson? Quer dizer, as pessoas estão desenvolvendo essas doenças mais cedo? Eu li alguns artigos que comentam sobre isso. Estamos diagnosticando mais cedo, porque, é claro que as pessoas sempre comentam assim, ah, nós não vamos viver como os nossos avós até os 90, porque aquilo que era vida saudável, pode ser que tenha um quê de razão, porque nós comemos tanta química, espalhadas, que uma substância isoladamente em si pode não causar, mas vai juntando e a gente não sabe exatamente qual é a consequência disso a longo prazo. Mas o principal de longe não é isso. Por exemplo, eu dei uma palestra no CREMES e dei uma outra palestra num congresso gaúcho de neurologia, onde eu levantei os seguintes dados. No Rio Grande do Sul, até uns dois anos atrás, não avaliei o ano passado, essa palestra foi em 2014, se morria mais de velho, de senilidade, que ninguém morre de velho, do que de Alzheimer. Certo? Então, nos Estados Unidos, Alzheimer está aumentando assim, já é a sexta causa de morte, mas está aumentando assim por causa, vestidososamente, por causa apenas do envelhecimento populacional ou porque a Alzheimer está sendo mais precoce? Não, porque os médicos estão diagnosticando. Só isso. Na verdade, quando uma pessoa morre de uma pneumonia aspirativa, numa fase final de uma doença de Alzheimer, de uma demência vascular, ela não morreu da pneumonia, ela morreu do Alzheimer, ela morreu da demência do Parkinson. Aquilo foi só a ponta do iceberg, o que levou à morte imediata. Mas a causa básica, e isso muitos médicos, infelizmente, ainda não colocam. Isso faz com que, então, a doença seja subdimensionada em termos de mortalidade. Então, nós estamos, aquilo que no início, é normal da idade, nós estamos diagnosticando mais precocemente. Já tem Alzheimer, é inicial, mas já tem Alzheimer. Não precisa a pessoa estar em uma fase muito avançada, não precisa nem ser médico para dar o diagnóstico, certo? De que a pessoa tenha alguma coisa errada. O médico tem que dar o diagnóstico em uma fase bem inicial, quando a pessoa, o leigo, tem dúvida. Porque se for esperar a pessoa não lembrar mais de nada do que comeu no almoço, isso e aquilo, não precisa ser médico para dar o diagnóstico. Até pegando o gancho sobre isso, às vezes se tem essa questão do esquecimento, como é que a gente sabe sinais de que isso é patológico ou isso é um esquecimento normal que a gente tem, até por estresse, pelo dia a dia, esquecer a chave do carro, o nome de uma pessoa, a lista dos primeiros caras. Tem muito essa dúvida. É como a diferença entre tristeza e depressão. Isso. Então, assim, o esquecimento patológico, ele é pior a cada mês, a cada ano. Então, esse ano, eu estive mais esquecido, já está quase acabando, do que o ano passado. Então, eu venho piorando. Claro que a gente não precisa esperar dois anos para dar o diagnóstico. Às vezes, a coisa é mais rápida, dependendo do caso, se for um AVC, por exemplo, ou um trauma. Mas, na doença de Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas, existe uma progressão. Na verdade, a doença começa no cérebro 20 anos antes. Só que as manifestações clínicas do esquecimento, em geral, começam uns três ou cinco anos antes da fase da perda da autonomia, que é quando dá o diagnóstico de demência. O que nós queremos é um medicamento que, diagnosticado a doença no cérebro, 15, 20 anos antes, até 25 anos antes, já começam as primeiras alterações. A gente precisa de um medicamento para bloquear a evolução da doença, como se dá remédio para colesterol hoje para diminuir o risco de infarto, por exemplo. para diminuir o risco da pessoa evoluir com os esquecimentos. Então, nós já conhecemos, digamos assim, a maior parte do que tange a causalidade, da causa, nós já conhecemos. Proteína betamilóide, tal, etc. Precisamos ainda de medicamentos. E a indústria farmacêutica está investindo muito pesado nisso, já perdeu muito dinheiro, mas continua investindo porque quem descobrir vai ter um medicamento e vai trazer muito retorno financeiro. Mas o esquecimento é um esquecimento que começa a atrapalhar no dia a dia da pessoa. A pessoa passa a precisar anotar tudo, diferente de antes que ela não anotava, não é hábito, não é porque a pessoa tem esse hábito, mas ela passa a fazer isso quando ela ainda não perdeu a sua independência. Nós chamamos essa fase, se o médico diagnosticar, não é só isso, mas tem que ver todo o contexto, de comprometimento cognitivo leve, que pode ser porque está usando o remédio para dormir, os benzodiazepínicos, que são um dos principais críticos no Estado, meu papel, inclusive, como professor, como acadêmico. Rivotril foi o medicamento mais prescrito em 2010, então é uma verdadeira epidemia de prescrição de benzodiazepínicos, que trazem muito prejuízo para o idoso. Depressão, esquecimentos, quedas, causam dependência e abstinência se for tirado subitamente. Então, por exemplo, a pessoa pode melhorar ou tratando a depressão, tirando esses medicamentos para ajudar a memória, mas se ela seguir piorando e se o tipo exato do esquecimento nos fazer pensar que ela esteja evoluindo com a doença de Alzheimer ou outra demência, porque a Alzheimer só corresponde a metade. Existe demência por corpos de Levy, demência front temporal e outras demências mais raras, existem mais de 100 tipos de demência, mas Alzheimer corresponde aproximadamente a metade. Mas no Brasil tem muita demência vascular e vascular não quer dizer ter tido um AVC, porque na maioria das vezes a pessoa tem várias isquemias assim como o queijo colonial cheio de furinhos no cérebro, mas nunca teve um grande AVC. Essa pessoa em geral caminha com os passos mais curtos, lembrando um pouco a doença de Parkinson. Então, tem que ser bem avaliado, mas o esquecimento que começa a atrapalhar o funcionamento da pessoa e que vem piorando a cada trimestre, por exemplo. Um mês às vezes é pouco para avaliar, mas uma média a cada trimestre e esse ano está pior do que o ano anterior que talvez esteja pior do que o ano anterior. Como a doença começa de Alzheimer a se manifestar pelo menos 3 anos antes da fase demencial, então nós temos sempre essa história de que vem piorando nos últimos 2, 3 anos pelo menos. Então é importante que a pessoa busque ajuda médica ou familiar que observa isso. Claro, e que venha também acompanhado de um familiar que é muito importante a impressão do familiar. Doutor, e em relação ao tratamento, eu fico pensando, hoje a gente já estava falando antes nessa parte digital, cultural, os novos hábitos, tem muitos jovens que estão indo para essa linha mais do exercício, mais de uma vida saudável. Muitos jovens hoje também estão se drogando em função do crack e substâncias químicas. A gente poderia classificar os novos idosos, os futuros idosos como duas categorias, os saudáveis e os problemáticos por questões mentais ou por uso de substância química. como é que você trataria essas duas categorias? A melhor divisão que eu conheço e que eu utilizo, que eu ensino é a seguinte, o idoso que envelhece de forma bem sucedida é aquele que está tendo apenas manifestações da passagem do tempo mesmo. Então, o envelhecimento fisiológico. ele está um pouquinho mais lento, mas ele consegue fazer as mesmas atividades, ele consegue no supermercado trazer as sacolas, ele consegue dirigir o seu automóvel. Em relação à questão da sexualidade também, tem alguma coisa de perda, especialmente no homem, da potência esperada com a idade, mas há casos, por exemplo, que a doença pode confundir com a idade, como a doença de parço, que costuma dar uma impotência sexual precoce no homem. Então, o idoso que envelhece de forma bem sucedida é aquele idoso que se mantém fisicamente ativo. Pensa assim naqueles exemplos do maratonista ou nadador, que está lá charmosão e tal, a mulher lá bailarina e tal com 80 e poucos anos. Isso é o normal. Não é que o exercício retarde o envelhecimento, não é que o sedentarismo parece acelerar, não é que acelere bem, mas ele parece acelerar, porque se a pessoa, na verdade, ela retoma, o ritmo, ela pode até voltar àquele nível que ela estaria se ela estivesse exercitando, se ela estivesse orde, não ter tido nada antes. Mas esse é o envelhecimento normal, entendeu? É um envelhecimento sem ter pressão alta, ou se tiver pressão alta, pressão tratada, etc. Mas esse grupo, no Ocidente, é um grupo pequeno e no Brasil muito menor ainda, porque somos um país em desenvolvimento. Então, os idosos brasileiros, eles são relativamente mais doentes do que os idosos europeus, do que os idosos americanos e muito mais do que os japoneses. Eles têm mais carga de doença. E daí vem uma questão que o idoso brasileiro, ele não tem menos depressão do que o jovem, mas também não tem mais. Entretanto, os idosos de países envolvidos, eles têm menos depressão. Então, o normal do envelhecimento é ter menos depressão do que o jovem. E o idoso, também, ele tende a avaliar melhor a sua qualidade de vida do que o jovem. Ele se sente mais feliz. Mesmo quando ele tem doença, ele ainda, eventualmente, se sente igual, porque o normal é que ele se sinta mais feliz e tenha menos depressão. Quando ele está doente, isso vai ser puxado um pouquinho para baixo e fica semelhante. Então, quando ele tem carga de doença, daí vamos chegar no segundo grupo, que é o idoso que envelhece, vamos para o outro extremo, com muita doença. Tem diabetes, hipertensão, teve AVC, insuficiência cardíaca, está com diminuição da visão, um pouco disso tudo combinado. Então, ele está envelhecendo com doenças. Então, ele está envelhecendo, não é a idade em si, mas o tempo que ele teve de exposição aos fatores de risco. Como, por exemplo, o sol é muito mais importante para o envelhecimento da pele do que a minha idade. Certo? Então, a exposição, o fator de risco, o sol, envelhece muito mais a pele do que a simples passagem do tempo. Certo? Então, do mesmo modo, o tempo de exposição ao cigarro é o que é importante para o câncer de pulmão, etc., não a idade da pessoa em si. Então, se confunde muito isso e não é ensinado adequadamente. Então, pegar, e o grupo do meio, que é chamado o envelhecimento usual. Isso é uma classificação que teve na revista Science, também, do professor de diretria da Harvard, na década de 80. Ele classificou assim e foi muito feliz. E o envelhecimento usual que é aquela média que a gente conhece, dos nossos avós, estão ali naquela média, ali não são nem, nem fazem parte do envelhecimento muito bem sucedido, e nem fazem parte das pessoas que estão em cima da cama, ali, com muita dificuldade já com 70 anos. Doutor Matheus, infelizmente, nosso tempo está esgotadíssimo. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço o convite. Agradecer também a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Frente a Frente Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião